Gira Mili, Gira Mili, cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Ambos meus animaizinhos A Mili e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Mili e seus bichinhos Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili, Mili, beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z W, X, Y, Z W, X, Y, Z Now eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Now eu quero ver meus A, B, C Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Gira Mili no safari I, 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 O E no safari tinha um tucano I, 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 O O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado I, 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 O Gira Mili no safari I, 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 O E no safari tinha um leão I, 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 O O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado I, 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 O I, 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 O Gira Mili no safari I, 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 O E no safari tinha uma zebra I, 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 O O tim corria pra cá O tim corria pra lá I, 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 I Gira a milha no safari E no safari tinha o hipopótamo A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha uma macaca E a i a o A nina pulava pra cá A nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado E a i a o Gira a milha no safari E a i a o No safari tinha um caranguejo E a i a o O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô O Guga andava pra todo lado